Amigo, amiga, os royalties do petróleo são o maior problema de caixa que o Rio de Janeiro pode ter se no dia 3 de novembro acontecer a votação do Supremo Tribunal Federal e esses royalties forem distribuídos não para só os estados produtores, como é o caso do Rio de Janeiro, mas sim repartidos por todo o Brasil. Por quê? Porque não vão resolver o problema dos outros estados, vai ser um dinheiro reduzido até para os problemas que eles têm e vão virar um grande problema para as cidades do Rio de Janeiro como Campos e Macaé, por exemplo, Niterói, que dependem diretamente para a segurança, para a saúde, para a educação dos royalties do petróleo. O que acontece? Os royalties que deveriam servir para ressarcir as cidades impactadas pela extração do petróleo e que sofrem com isso, mudanças drásticas no meio ambiente, acaba sendo distribuído sem razão de ser para estados que não geram uma gota e não tem um impacto de petróleo nas suas regiões. É claro que a gente está esperando que o Supremo tenha bom senso, mas só esperando não basta que a gente possa discutir bastante esse assunto e fazer justiça, porque o royalties do petróleo é para ressarcir quem sofre com ele e não para se distribuir de maneira aleatória por todo o Brasil. E está falando.